Eu fiquei com a indicação da Secretaria do Patrimônio da União e com o núcleo do Ministério da Saúde no Piauí Estou satisfeito com essas indicações Vou buscar fazer as melhores indicações para que a gente possa fazer o melhor trabalho em benefício do nosso povo A reunião se deu dentro de um clima que nós escolhemos por ordem de votação mas quando existia conflito com mais parlamentares requerendo o mesmo órgão, sempre se buscava o consenso, o diálogo e foi dessa forma que através de um consenso se construiu uma relação dos cargos onde alguns parlamentares indicaram dois cargos outros indicaram três sempre buscando ver uma equivalência entre essas ações e esses cargos